Hoje a gente vai falar sobre Blogueirinha Feia, sobre De Frente com Blogueirinha, sobre alguns aspectos peculiares de tudo isso aí e vai ser um bate-papo muito legal. Ai, vai ser sim, tenho certeza. Obrigada, viu, pelo carinho. Primeiro, assim, o De Frente com Blogueirinha tá aí, né? Eu queria poder oferecer a mesa da Ana Maria Braga, o banquete dela, que eu adoro proporcionar aqui, mas a gente tá por Zoom. Já deu muito o que falar essa temporada, só foram dois episódios ao ar, assim, e eu quero saber como que foi se preparar pra tudo isso de novo, assim. Olha, quanto ao banquete, pode ficar tranquilo, é que em breve eu vou estar na Ana Maria Braga, que ela convidou eu e a Duda Beach pra gente ir juntas, então eu vou com a Duda, assim. Primeiro que a Duda não consegue ir sozinha, né, pros lugares, sempre com alguém, né? Ou é com a Luísa, agora comigo na Ana Maria, mas eu tô muito contente com tudo que tá acontecendo. A gente ainda só fez dois episódios do programa, né, então tá começando ainda, a gente ainda tá entendendo, e a minha preparação, na verdade, é sentir, é ir. Não tem uma grande preparação, lógico, né, que pra esse ano eu pintei o cabelo de ruivo, então acho que já foi uma grande preparação pra mim, né, como blogueira mudar, eu que sempre usei ENE e agora, né, tá pintando de ruivo. Realmente não é uma coisa que seja fácil pra qualquer blogueira, né, mas a minha preparação mesmo pro de frente é sentir, é pesquisar sobre a pessoa que vai também, né, que é muito importante, mas eu prefiro deixar às vezes a conversa fluir do jeito que o artista quer, porque eu já sei que as pessoas vão morrendo de medo, você tá com medo de fazer entrevista comigo, não sei porquê, eu amedronto tanto as pessoas, mas a gente não tem que fazer, né, no meu caso, né, por fazer o quê? Se eu põe medo nas pessoas. Se é assim mesmo, né, o que que faz, né? Mas você tem um roteiro, assim, porque a gente sempre vê que você tem o seu papelzinho ali, acho que pra guiar, mas não é roteirizado o programa todo, assim? Não, assim, o programa é todo roteirizado, tem um roteiro que a equipe faz, né, e aí eu já não sei quantas pessoas são pra fazer o roteiro. E aí quando me mandam, eu edito com as coisas que eu pesquisei, com as coisas que eu quero falar, com algumas piadas que já estão prontas. A graça, eu acho, até do programa é que nem todo programa a gente segue o roteiro. Como o último da Duda, a gente não seguiu o roteiro completo. No início do programa eu já entendi que tinha que falar mais da vida pessoal dela, então a gente já pulou pro último bloco. A gente já pulou pro último bloco e aí eu tava de minha postiça, eu me perdi, perdi a ficha. Enfim, tem um iPad do meu lado, mas, né, eu sou uma entrevistadora de fichas, né? Então, a culpa foi da produção. Entendi. E sabe o que eu penso muito, assim, você tem esse humor ácido, né, a gente não pode negar, uma sinceridade ali. Isso em algum lugar... É, eu não acho que é ácido, eu acho que eu sou super doce, super incrível, assim, na minha doçura, sou super fofa, mas tenho uma sinceridade. Eu acho que é melhor trocar, né, o ácido por sinceridade. É, eu também acho melhor, porque é isso, é só uma transparência ali, né, só uma transparência. Mas, em algum momento, isso te fez pensar, eu devo seguir por esse caminho de exposição mesmo ou não? Porque, né, não é fácil ser uma pessoa assim, nesse período de redes sociais que a gente tem hoje, né? Eu acho que... Não é que eu pensei em como eu poderia ser sincera, ou se eu ia usar disso ao meu favor ou não, mas, lógico que ano passado eu comecei a podar isso. Pode ser sincero, mas até que ponto, né? Na verdade, na minha cabeça eu sempre fiz isso, mas que eu lembro que ano passado eu comecei a fazer mais isso. Mas não deixar a sinceridade, até porque se é pra deixar de ser eu mesma pessoa que nem vá, sabe? É melhor que nem... Porque aí a pessoa não me conhece, a pessoa não sabe pra quem tá dando entrevista. Aí o erro já não é meu, o erro é dela, do artista, ou da assessoria, mas não meu, né? Porque quem vem conversar comigo é sabendo também quem eu sou e que ponto eu gosto de tocar, o que que eu gosto de falar. Hoje em dia as pessoas já estão até... Eu acho que mais no início do programa ainda era uma surpresa, né? Mas agora elas já estão até com a piada pronta já, o que me irrita. Eu gosto de ser do contra, tá? Eu não gosto. Se eu já sei que a pessoa já tá entendendo a piada, eu gosto de ser totalmente do contra. Já muda completamente, né? Você vê, assim, nos bastidores do programa, alguém, tipo, algum famoso, não precisa nem citar nome se não quiser, mas sei lá, algum famoso que tava nervoso, parecia que tava treinando alguma coisa antes, se teve um suporte maior da assessoria pra tá falando com você, assim? Então, a Bianca, ela sem querer, sem querer falou que quando tava treinando a entrevista... O quê? Você treina a entrevista? Ela, não, não treino nenhuma entrevista, mas... Hum... Tô achando que essa ideia de treinar sim, tava treinando pra ir pra lá. Mas se treinou, treinou péssimo, porque ela não fez nada do que deveria. Ela só foi pra vender a Bianca, só isso que ela fez, tá? A Bia do Brás, né? No caso. Eu vi que você falou até de um processo, né? Você falou até de um processo. Sim, sim. Começou um processo, já foi um extrajudicial pra ela, porque ela estragou a estreia do meu programa. Então, de fato, sim, foi um extrajudicial pra ela, pra ela entender que não é assim, não. Que ela vai pra qualquer programa, porque eu já fiquei sabendo já, na live que ela fez pra vender, que ela aí conseguiu não sei quantos milhões, né? Isso é tudo que ela diz, né, gente? Porque eu não tô lá na fatura dela pra provar, né? E aí, na live dela, ela não fez isso, não. Ela não foi o que foi na minha, não, tá? Então, já tô até achando, olha que loucura, né? Que eu fico sem nada pra fazer, fico pensando mil coisas, né? E aí, eu tô achando que ela resolveu ir na minha live pagando justamente pra poder estragar o meu programa. Não, não foi. Entendeu? Foi, foi. A Bianca é dessas. Você não conhece ela, não. A Bianca é dessas. Eu adoro a Bianca, por sinal. Vou defender ela rapidinho aqui, mas eu entendo que posso até te machucar. Já, já me feriu, já. Não, mas, blogueirinha, assim, de verdade, ó, mais uma vez, eu vou tocar até nesse ponto da sua segurança. Às vezes, o jeito como você fala parece que você é inatingível mesmo, sabe? Que as coisas não te magoam, que você não tem medo do cancelamento. E isso, também, nesse mundo da internet, como eu já disse, é louvável, porque é um mundo de muito ataque. Alguma coisa te atinge, te abala, agora, assim, na internet, no momento que você tá? Me abala. Eu fico triste. Agora, eu tive a entrevista com a Duda. Eu fui cancelada em uma outra rede social, porque as pessoas acharam que eu vou não rir de algumas coisas. Eu até falei pro clube da Duda que eles têm que se acostumar com a minha cara fechada, né? Não vai ser sempre que eu vou querer sorrir. Com cada entrevista, é uma entrevista. Então, a entrevista da Duda, infelizmente, pra eles, a minha cara ficou de poucos sorrisos. E eu não tenho o que fazer quanto a isso, né? Mas eu adoro a Duda. A Duda me adora também, tanto que a gente vai junto pra Ana Maria. Eu não posso também, às vezes, superar as expectativas do outro, né? Mas eu fiquei abalada quando eu vi esses comentários. Que eu vi os três primeiros, eu vi que tava ok a entrevista. Depois, quando eu fui ver de novo, né? Eu pensei, ah, já que tá bem, vou ver mais comentários. Nossa, pra quê? Pra quê, gente? Eu me arrependi muito. Porque foi logo um que tinha textão e eu fui responder. E aí, me responderam de volta. E eu fiquei abalada com isso, né? Porque não é também isso que eu quero passar nas minhas entrevistas. Eu quero que minhas entrevistas sejam legais, sejam leves, sejam educativas. Que a pessoa possa... Que geralmente as pessoas vejam em casa. E depois que terminar a entrevista, fique pensando. Sempre esse meu intuito. Então, quando eu vejo que as pessoas não gostam de alguma coisa... E principalmente, como na semana retrasada foi a Bianca e não gostaram dela... Eu caguei. Eu não tava nem aí. Mas agora, como a entrevista foi com a Duda e foi comigo que as pessoas não gostaram... Então, de certa forma, me abalou sim. E assim, tem uma pergunta séria, sabe? Tem algum convidado que você se sentiu mesmo desconfortável no programa? Que você não entrevistaria de novo? Ou até um assim, que tentou fugir das suas perguntas, você se sentiu incomodada? Teve algum específico? Fugir das perguntas é o de menos, né? O problema é quando a pessoa passa da linha do respeito. E aí que eu não gosto, né? Dessa temporada, porque só teve dois episódios, a única que fez isso foi a Bianca, né? Porque, como era um programa patrocinado por duas marcas, eu acho que subiu muito a cabeça dela. Principalmente porque ela tava com a marca dela. E dali eu não entendi. Eu vi que tinha uma falta de respeito, mas também um certo desespero por vender. Um medo de ninguém querer comprar a base nova dela. Calma, Bianca, não é assim. Tem espaço pra todas. Só que por ser uma live patrocinada, se espera que a artista, a apresentadora, vá ganhar esse dinheiro. E é aí que eu conheci a verdadeira face da Bianca, a face caloteira dela, né? Essa face de pedintes que ela tem, né? Que além de ficar pedindo, ela deve e não tá negando, né? Porque ela ainda falou que não nega, ela deve mesmo. E ainda pediu pra fazer parcelada. É isso que mais me irrita. Eu pensei o quê? Quando depois da entrevista o Pix cai, pra alguém que ganha 12% de 400 milhões, meu amor, fazer um Pixzinho aí de uma publicidade não é nada pra ela, né? Isso que me faz duvidar o quanto ela ganha. Entendi. Então a resposta é boca rosa por todas essas questões. Mas pros próximos, a gente ainda só tiveram dois episódios, ainda tem muitos episódios pela frente do De Frente com a Blogueirinha. E aí, quem, assim, tá por vir? Eu vejo que nas redes sociais tem aquela sombra, né? Quem é o próximo. É, Silhueta, eu me arrependi tanto. Por que você? Mas eu já me arrependi tanto. Primeiro, que eu quero contar pra todo mundo quem é o próximo. Não posso contar porque eu inventei de colocar uma sombra da pessoa pras pessoas poderem engajar. Ai, que coisa chata. Nossa, mas assim, as pessoas estão amando isso. Todo mundo comenta, né? Quem é? Aí vão atrás da pessoa, sabe? Pra poder ver as fotos das pessoas, né? Elas ficam realmente indo atrás, né? Pra ver. Só que eu queria contar também, sabe? Eu queria contar algo. Eu queria contar rápido, né? Daqui a pouco, sai a Marcia Fu, que participou da Fazenda. Ah! Ai, eu adoro ela. Nossa, gosto muito dela. E eu queria muito entrevistá-la. E assim, agora vai ter oportunidade. Ela topou de cara. Então, acho que vai ser uma entrevista divertida, pra cima. Né? A Marcia Fu é perfeita. Então, eu quero muito essa entrevista. Daqui a pouco vai anunciar. Por isso que eu falei aqui. Agora, assim, a entrevista pra semana que vem. Semana que vem vai ser quem, gente? Não posso contar. Tá vendo? Eu adoro falar. Ai, que saco. Mas tá tudo certo, então, pros próximos, né? Tipo, é isso. Toda semana já tá certa, é isso? Já, já tá tudo certo. Já até o próximo mês. Tem algum episódio, assim, se você pensar que já... A gente vai pro terceiro agora. Tem algum, tipo, quarto, quinto, sexto, que você tá mais ansiosa pra acontecer? Não. Em todos. Todos ruins mesmo. Não. É que, geralmente, quando eu fico ansiosa... Essa temporada eu tô muito tranquila internamente. Mas... Eu acho que eu ia ver uma pessoa, assim, que é bem, bem polêmica. Ela foi bem polêmica. Principalmente esse ano. Mas esse nervosismo, eu acho que vai me dar na hora, sabe? Não agora. Agora eu tenho que pensar no próximo convidado. E esse próximo convidado eu tô muito animada. E eu acho que nervosismo... A gente tá falando de ir de frente com a blogueirinha. E nervosismo tem pra isso, né? Mais ou menos. Mas eu também quero saber se tem uma ansiedade ali pra blogueirinha feia. Porque tá chegando a hora, né? A gente vai piscar e já vai tá aí a gosto. E eu quero saber tudo, assim, o que você pode dar de detalhe. O que você pode contar sobre esse projeto. O que já tá pronto, o que não tá. Então, a gente tá na fase de finalizar o roteiro. E escolher o protagonista. Que é o mais difícil, assim, né? De escolher. O roteiro já tá finalizando já. A gente aumentou o projeto. Porque a gente ia fazer uma coisa pequena. Mas ficou tanta... Viralizou tanto. Tanta gente que tá querendo saber. Me encontra. Quer saber na novela. Do tema, né? Da blogueirinha feia também. Que eu acho que ninguém esperava que eu fosse fazer justo esse. Que é uma novela que, assim, foi vendida pra vários países. Tem várias versões. Né? Então, eu pensei em fazer ela. Porque era uma novela que eu gostava muito também de assistir. E eu assisti, assim, eu acho que não todas as versões. Mas a mexicana, a argentina, que é a minha preferida. A brasileira, também teve a americana. Então, assim, são muitas versões. Então, tem que ter a versão das blogueiras também. Tem que ter a versão dos influencers, né? Uma nova adaptação, né? Uma nova linguagem pra essa novela. Que é muito atemporal, né? Então, acredito que as pessoas vão gostar muito. Eu tô nervosa porque eu quero saber da minha caracterização. A gente ainda não fez a caracterização completa. A gente fez, ah, o cabelo vai ser assim. A maquiagem vai ser desse jeito. E por aí vai. Só que eu ainda não me arrumei por completa, né? Na personagem. Então, você ainda não sabe se vai conseguir ficar feia, né? É, né? Então, isso que é o mais difícil da novela, né? Como que eu vou conseguir ficar feia? Como que eu vou fazer o papel de uma feia? É o que eu mais tô ansiosa, na verdade. E você acha que o elenco, as pessoas que vocês escolheram pra estar nesse projeto junto, como tá esse entrosamento? Vocês sentem que acertaram? O que você pode falar de quem tá dentro do projeto? Dentro do projeto, por enquanto, já tá confirmado o Diva a Depressão, né? O Edu e o Fih. O Edu vai fazer uma vilã inspirada numa pessoa super famosa da mídia também. Que tá dando o que falar na mídia. Vai ser uma vilã inspirada nessa pessoa. O Fih vai fazer a melhor amiga da Blogueirinha Feia. E a Lorelay, ela vai fazer a dona da empresa de moda influencers. Ela vai fazer a dona que é essa dona, ela é muito rígida, né? Com os funcionários. E a Blogueirinha Feia, ela vai entrar nessa empresa. Por enquanto, que já tá pronto. Porque é o meu núcleo, né? Da novela. E como eu falei pra você, né? Que viralizou tanto, né? Vão ter outros núcleos também da novela agora, sabe? Então é isso que a gente tá montando no momento. Por isso que até não foi gravada ainda. Porque já era pra ter sido gravada já. A gente vai gravar pro final do mês de julho. Pra poder estrear em agosto. Então a gente precisa muito finalizar esses núcleos secundários. Que vamos ser bem sinceras, né? São pessoas que não aparecem tanto. E é bom eles já saberem disso, né? Que eles não vão aparecer tanto. Mas precisa ter. Como todo núcleo secundário tem. Agora o que eu não sei é se esse núcleo secundário vai roubar o protagonismo. E aí se acontecer vai ser um problema, né? Que tem muita novela da Globo que é assim, né? Que os protagonistas ninguém gostam. Aí gostam dos outros, sabe? É verdade. É verdade. Mas aí você vai dar um jeito, né, Blox? Você vai dar um jeito... Eu vou dar um jeito de cortar, né? Eu vou dar um jeito de tirar. Isso sim. Eu, hein? E ó, pergunta séria. Como você faz pra tratar o seu cabelo? Que até rindo, assim, ele tá super lindo e tal. Muito bonito. Então, né? Nos primeiros episódios do... Nesse primeiro episódio do De Frente, tava horrível. Horrível, horrível. Mas aí dessa... Porque eu pedi liso. E aí só foi entrar em contato com o ar-condicionado que fez assim, sabe? Mas aí agora eu fiz um cacho também. Eu não, né? Meu cabeleireiro, ele fez um cacho. E a hidratação é um shampoo, né? Super famoso. Não vou falar também. Mas é um shampoo super famoso também. Shampoo bomba. Enfim, né? Aquele que pega remédio de cavalo. Pra crescer. Mas eu não vou ensinar receitinha, não. Não. Cada um com as suas receitas, né? Cada um com as suas, é. Eu queria terminar, assim... Daqui a pouco a gente vai terminar. E eu... Isso não faz de mim uma jornalista ruim. Mas eu quero copiar um pingue-pongue. Mas não é com as mesmas perguntas também, sabe? Eu só quero um pingue-pongue rápido. Mas antes disso... Tudo bem. Tudo bem. Antes, eu queria saber, por último, assim... Antes de estrear o De Frente com a Blogueirinha, você já era muito famosa na internet. Mas ele fez com que as coisas explodissem realmente, né? E aí, eu queria saber. Daqui pra cinco anos pra frente, como você se imagina, assim? Você já pensou nisso? Eu já pensei, mas não é uma coisa que me deixa ansiosa, sabe? Ou um plano que eu fico pensando muito. Eu penso muito no agora, né? Mas eu acho que daqui a cinco anos, eu quero ser a blogueira mais famosa do Brasil e do mundo. A jornalista, né? A apresentadora mais famosa do mundo, na verdade. O que eu queria mesmo era parar de trabalhar. Eu só não posso falar mesmo que eu tô aqui no meu. Eu queria que daqui a cinco anos eu precisasse parar de trabalhar, que eu já desço e já... A resposta tá dada. Eu vou fazer o ping-pong aqui, porque eu quero muito essas respostas. Você só responde de uma vez, só eu não vou fazer nenhum comentário. Tá, ok. A gente tem aqui uma palavra que te define. Blogueira. A feia ou não? Teu guilty pleasure, assim, o que você tem prazer, mas, sabe, aquela culpinha, assim? Ah, que não faz bem pra saúde, né? Tipo, comer um pote de sorvete. Dá um prazer, mas dá aquela culpa, né, depois. Um ícone de estilo pra você? A Kendall Jenner. Eu gosto de estilo dela. Última série que você maratonou? Ai, foi aquela, gente, que tá na Netflix. É... Eric ou Edgar? Um desses dois nomes. Eu acho que é Eric. Algo que ninguém sabe sobre você. Ué, se pudesse saber, né? Eu não contava aqui, né? Tá doida? Claro que ninguém pode. Então, eu vou perguntar. Você tira uma caquinha do nariz, por exemplo? Sabe, às vezes? Não. Ah, então pronto. A gente vai continuar sem saber. Ó, a gente tá terminando, então eu quero saber o melhor conselho que você já recebeu. Olha, já que a gente citou, né, uma pessoa, essa pessoa pediu pra tirar, não pediu, mas ela deu o conselho. Ah, será que um dia, se você tirasse, que o meu nome antigamente, né, era blogueirinha de merda. Aí ele falou, será que se você tirasse merda do nome, você não ia ficar mais comercial? Na época eu falei, não. Eu sou assim, eu sou o que sou, nunca mudarei. E aí, menina, não deu o quê? Um mês. Não deu um mês. Já tinha tirado já o merda da boca. E eu quero agora uma mensagem que você deixe pros seus fãs e pros haters, né, porque eles também te assistem o tempo todo, querendo ou não. E uma mensagem pra eles, assim, pra você até chamar pra verem os seus próximos projetos. Pros meus fãs, eu queria muito dizer que eu amo muito eles e que tudo que eu faço é pensando neles, pensando que eles vão gostar, pensando que isso faz bem pra cada um, porque eu recebo tantas mensagens das pessoas falando que estão tristes e que um pedacinho do meu vídeo alegrou o dia dela, alegrou o fim do dia dela, né, a noite dela, sabe? Isso é muito importante pra mim. E são fãs que me defendem de tudo, 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 tudo. Mesmo eu estando errada, eles me defendem. Então, só tenho a agradecer a eles e mandar um grande beijo pra vocês, viu? Eu amo muito vocês. E pros haters, apenas o... É isso, eu sou uma fã também. Acho que todo mundo aqui admira o seu trabalho, viu, blogueirinha? De verdade. Ai, obrigada, Marina. Marina, você é linda demais, muito fofa, viu? De verdade. Obrigada, combinei meu batom com o seu cabelo. Espero que você tenha gostado. Pois é, é o fundo vermelho, esse fundo é sempre assim ou foi só pro meu cabelo? Eu queria dizer que foi só pro cabelo, mas é sempre assim. Ah, obrigada. Então, vou desligar. Mas obrigada, de verdade. Muito, muito, muito sucesso em tudo que você for fazer. A gente tá sempre aqui. Obrigada, linda, pra você também, viu?